Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai estar falando pra vocês sobre tudo que aconteceu Como aconteceu Como foi difícil pra gente Como foi difícil, está sendo difícil Está sendo ainda Gente, antes da gente começar a falar eu quero pedir pra vocês meus amores, por favor a gente passa no canal aqui da Laurinha a gente gravou, a gente tem uns 4, 5 vídeos gravados e a gente já postou um vídeo faz tempo e a gente vai postar um vídeo também você está assistindo esse vídeo? a gente já postou um vídeo no canal da Laurinha vai lá gente, está muito bem editado está bem feito, a gente fez com muito amor a edição e está bem legal para o seu filho assistir até para você também ver como a Laurinha está interagindo e é até bom gente, porque enquanto a gente não tiver a gente vai gravando para estar gravando vídeos assim, felizes para vocês o do canal da Laurinha já estava gravado então é um conteúdo bem gostoso assistir bem alegre para vocês que estão assistindo e ela está bem... vamos lá então então agora a gente queria compartilhar um pouco com vocês porque vocês também são da nossa família cada um de vocês que amam a gente que mandou mensagem de carinho de amor, de conforto para a gente a gente é muito grato a cada um de vocês a gente sumiu um pouco das redes sociais quando aconteceu porque é muito difícil a gente dar a cara agora para bater e ter que explicar o que aconteceu explicar como que foi só que a gente deve isso para vocês porque vocês também já amavam o leitor vocês também queriam ver a minha gestação vocês também queriam ver o rostinho dele quando ele nascesse então eu acho que é difícil para todo mundo é difícil para todo mundo e é difícil para todo mundo mas aí eu queria explicar para vocês algumas pessoas me perguntaram lá no instagram Anny, a sua gravidez era de risco? Anny, por que você nunca falou nada? gente, a minha gravidez não era de risco ela nunca apresentou nada que poderia ser de risco eu fiz os pré-natais tudo certinho eu fiz todos os exames que o médico pediu e nunca apontou nenhum índice de uma gravidez de risco entendeu? e tudo aconteceu a gente fez o Chá Revelação no domingo foi maravilhoso foi só que, tipo assim a gente fez o Chá Revelação no domingo por ano eu e a Anny, a gente não paramos a semana toda, entendeu? e no domingo a gente também eu fui para lá ajudar a Lu entendeu? eu limpei lá o salão junto com a Lu e ajudei ela depois vim para cá e a Anny já estava fazendo comida ajeitando as coisas e quando a gente chegou da festa a Anny começou a sentir um pouquinho de dor tudo e eu falei para ela para ela deitar tudo mas ela quis, tipo editar o vídeo para vocês, entendeu? porque a gente tem o carinho e o amor por vocês e... a gente tinha dois conteúdos, gente a gente gravou muitas coisas então tinha muitas coisas então não tinha como colocar num vídeo só e por essas coisas a Anny ficou, tal editando até até umas três e meia da manhã e foi dormir, né? umas três e meia da manhã e quando ela postou a gente postou na segunda-feira teve muita gente lá no Instagram que que meteu o pau na Anny que xing, sabe? criticou muito apontou muito a vida sem saber o que está se passando muitas coisas, sabe? sem ver que a gente é youtuber influenciador digital e a gente traz conteúdo se a gente num vídeo que a gente gravou tem dois conteúdos tem bastante conteúdo não tem como colocar num conteúdo só isso aí é... entendeu? tinha patrocinadores que patrocinou tinha um monte de coisa que a gente tinha que gravar então a Anny ficou nervosa e tal e... muito chateada muito chateada e eu até falei pra ela é... tanto que eu falei pra ela amor, não liga porque você tem que ver as pessoas boas entendeu? porque a gente está aqui pelas pessoas boas entendeu? as pessoas que amam a gente de verdade então a gente está aqui no YouTube a gente já passou por muitas coisas então a gente está aqui no YouTube por pessoas que amam a gente e gostam da nossa família entendeu? gostam porque tem muita gente que está aqui só pra é... ver o que está acontecendo com a gente e criticar e coisa e tentar deixar a gente triste entendeu? então a gente não está por essas pessoas então meus amores aí eu peguei falei pra ela a gente continuou gravando o stories lá no Instagram mudamos de sabe? fingimos fingimos que nada estava acontecendo e aí eu peguei e fui pra academia e tal aí eu fui pra academia né? hoje eu não estou malhando mais é... fui pra academia e quando eu cheguei da academia a... a Anny pegou e falou assim amor é... tá sangrando eu estou sangrando um pouquinho não nisso então agora eu tenho que explicar como que foi pra mim o Reginaldo tinha ido pra academia nesse período da noite e eu estava em casa gente, normal eu já não estava mais sentindo dor no pé da barriga não estava sentindo nada eu estava aqui em casa com a Laurinha e aí do nada eu levantei pra ir na cozinha e eu senti que eu estava molhada assim sabe? aí eu fui olhar no banheiro e estava sangrando ali no momento me deu um desespero muito grande eu não sabia o que fazer só estava eu e a Laurinha assista aqui dentro de casa eu não sabia se eu pegava um Uber e ia para o hospital e eu não consegui contato com o Reginaldo até porque ele não tem celular entendeu? e ele tinha saído e eu fiquei desesperada graças a Deus que desse meio tempo que sangrou até o Reginaldo chegar foi coisa de 20 minutos deu tempo de eu tomar um banho e arrumar os meus documentos porque eu pensei olha que ele chegar eu já vou correndo e foi dito e feito ele chegou e eu comecei a falar para ele chorando e ele ficou muito nervoso também mas a gente começou a morrer a gente tem que ficar calmo eu principalmente preciso ficar calmo minha prisão não pode subir porque tudo pode piorar a gente não sabia o que estava acontecendo eu não desejo eu não desejo isso para ninguém nem para aquelas pessoas que faz que é ruim de coração com a gente que é que desejo não desejo isso para ninguém porque foi uma foi uma barra e aí eu corri com ela para o hospital a gente foi para o hospital a médica pegou fez exame de toque demorou para caramba para nós ser atendida a médica fez exame de toque o colo do útero dela o útero dela estava fechado não tinha índice de aborto não tinha índice de aborto e isso ali me deu um alívio mas mesmo assim a gente estava com o coração apertado a médica disse para a gente ele não era no hospital eu não estava sentindo dor eu só estava sangrando até e também não era muito naquele momento já tinha diminuído era bem pouquinho e o meu colo do útero estava fechado a médica no hospital ela tentou ouvir o coração do bebê pelo material que ela tem lá só que o aparelho do hospital era muito antigo e ela me disse que por eu estar de 13 semanas e o aparelho ser antigo é normal não conseguir escutar o coração do bebê e aí a gente na hora eu me conformei falei não está tudo bem está tudo certo amor acalmei falei amor calma se o meu colo do útero está fechado não aconteceu um aborto fica tranquilo e isso me confortou ali naquele dia a gente veio embora aí a gente já começou com aquele pensamento vamos fazer aquele repouso absoluto vamos cuidar agora que você teve esse sangramento então eu comecei a me cuidar como por exemplo subir e descer a escada eu subi e não desci mais mas aí tipo ela só ficou a noite só porque no outro dia a gente já foi direto no laboratório na clínica para fazer o ultrassom e a Anny fez o ultrassom marcou o ultrassom para fazer só que o ultrassom a gente foi cedo e o ultrassom era tipo meio dia meio dia e pouquinho e aí a gente foi fazer o ultrassom e aí a gente entrou lá na sala do ultrassom e aí ela se deitou na máquina na maca deitou na mesa e a mulher foi fazer o ultrassom nela aí a médica pegou e começou a fazer o ultrassom e ficou calada aí foi quando ela pegou e falou assim então mãe você tem que ser forte nessa hora e eu já a Anny já começou a chorar isso ali me deu um choque na hora aí ela falou assim olha o que aconteceu o coração do seu filho parou não está tendo pulso e a Anny não eu quero ver o coração dele e coisa aí ela colocou pra ver o coraçãozinho dele batendo e estava sem bater não estava batendo o coração dele na hora ali gente eu tipo eu fiquei em choque assim sabe eu fiquei sem sem reação eu fiquei sem entender o que tinha acontecido eu perguntei assim mas doutora eu perdi o bebê aconteceu o aborto ela falou assim não não aconteceu o aborto simplesmente o coração do bebê parou dentro de você ele estava dentro da bolsa ali da bolsa e estava dentro certinho a gente estava seguro ele estava perfeito ali dentro ele estava forte ali dentro sabe meu útero era forte não aconteceu um descolamento de placenta não aconteceu um aborto espontâneo não aconteceu nada gente o coração dele simplesmente parou aí a gente correu para o hospital porque a médica falou assim que tinha além de dessa bomba gente a gente teve que enfrentar uma outra uma outra bomba entendeu o que era o que tinha que tirar o feto tinha que tirar o neném de dentro da Anne por quê porque poderia dar infecção tudo e a Anne acabar morrendo o nome gente do que aconteceu foi um aborto retido retido quer dizer o que o bebê estava morto dentro de mim mas ele estava ali se eu não tirasse ele iria ficar ali vocês estão entendendo porque ele estava preso no umbigo assim entendeu ele estava perfeito ali dentro ela estava se alimentando aí meus amores a gente correu para o hospital naquela situação entendeu eu me segurando para dar força para a Anne mas a gente se acabando chorar e muito nervoso e tal e é tanto que a gente só postou a tarde bem no finalzinho da tarde só a foto do luto assim sabe a gente não escreveu legenda nenhuma não escreveu nada porque a gente estava num jeito que não tinha a gente não conseguia falar para as pessoas o que estava acontecendo e mesmo assim a gente postando só que lá teve um monte de pessoas que desejam o nosso mal que criticam a gente falando que a gente tinha que falar o que estava acontecendo não só colocar a foto e a pessoa não sabia a dor que a gente estava sentindo a barra que a gente estava enfrentando então a pessoa o veneno dela foi lá criticar mas tudo bem a gente aguentou firme e forte não olhamos mais o Instagram não quis mais saber de rede social ali porque aquilo ele estava fazendo mal para nós entendeu pelo que a gente estava passando a gente já estava passando uma barra entendeu muito grande só Deus sabe e ainda vendo pessoas tacando pedra e jogando veneno em nós tudo a gente não ia aguentar então a gente largou de mão teve muitas pessoas maravilhosas boas youtubers maravilhosos que mandaram coisas para a gente pessoas que amam a gente de verdade também mas também muitas pessoas que odeiam a gente então gente voltando aí a gente foi para o hospital chegou lá ficamos a tarde toda gente a tarde toda no hospital aí o médico quando a gente foi atendido demorou umas quatro horas para a gente ser atendido quando sabe por que gente eles falavam assim que eles iam passar as pessoas que estavam com criança tipo como que era gente além de tudo isso a gente ainda foi humilhado no hospital por dois por dois dias que todo médico que olhava para a nossa cara falava qualquer mulher que estiver carregando uma vida dentro de si tem uma prioridade mais do que você porque seu filho já está morto gente eu sei disso eu não estava querendo passar na frente de uma mulher que carrega a vida dentro dela eu não estava querendo isso só que a gente não merecia escutar isso vocês estão entendendo eu acho que a pessoa tem que ter uma ética também aí a gente ficou lá aí quando foi passar para o médico já era tarde já não sei que horas porque eram seis horas no dia que aconteceu já eram mais de oito horas já então eram mais de oito horas gente aí quando a gente foi passar o médico falou bem assim que ele estava trocando de plantão e não ia dar para fazer a coletagem entendeu aí a gente poxa mas a gente esperou o dia todo a gente está passando não ele falou vem amanhã cedo entendeu que aí vai fazer a coletagem porque assim gente vou explicar para vocês a coletagem para quem não sabe como funciona é um aborto eles iriam colocar os comprimidos dentro de mim por baixo para para dilatar o colo do útero como o meu útero está fechadinho está tudo bonitinho então esse remédio iria como se fosse estourar a bolsa para acontecer o trabalho não existe esse remédio na farmácia porque é um aborto então é um remédio abortivo isso entendeu então esse remédio iria dilatar o meu colo do útero para ocorrer o parto vocês estão entendendo e aí teve mais publicação fica vendo então e esses comprimidos ele demora quatro horas para fazer efeito então o médico falou assim ó vem de manhã oito horas da manhã no outro dia isso no outro dia oito horas da manhã a gente já coloca os comprimidos ele vai demorar quatro horas para fazer efeito até o meio dia você vai para o centro cirúrgico e faz a coletagem beleza foi isso que a gente acreditou no que o médico falou a gente veio embora tudo isso a Laurinha e foi difícil gente porque ela veio embora a gente sabendo que eu ainda estava carregando meu filho estava dentro dela e ainda estava estava morto e sabe e como que a gente ia dormir como que foi difícil para nós você nem imagina você nem imagina a Laurinha no meio de tudo isso ela ficou na casa da Mari que a Mari é uma pessoa que a gente confia de olhos fechados ela cuidou da Laurinha com todo amor e carinho então isso já tranquilizou a gente porque ainda a gente tinha essa dor de pensar a gente está aqui no hospital com essa demora toda e a Laurinha então a Laurinha estava com uma pessoa que estava cuidando dela e aí no outro dia a gente no outro dia foi para lá de manhãzinha quem foi foi só a Anny e o nosso nosso amigo Ricardo que edita começando a ajudar ele edita nossos vídeos né e aí foi com ela e eu peguei gente porque o Reginaldo ficou com a Laurinha eu saí de casa 6 horas da manhã e eu pedi para o Reginaldo ficar com a Laurinha nesse período porque ela estava dormindo porque ela estava dormindo estava chovendo e eu não queria tirar a Laurinha daqui para levar para a casa da Mari tão cedo então a gente combinou o Reginaldo fica com a Laurinha nesse período da manhã e quando foram as 10 horas que a Laurinha acordar aí o Reginaldo leva ela para a casa da Mari e ele vem para o hospital comigo foi isso que a gente combinou o que aconteceu eu estava acordado ela saiu e eu fiquei acordado e mandando mensagem para ela e foi quando a Laurinha acordou nas 10 horas aí eu peguei desse com a Laurinha fui dar o café para a Laurinha e aí eu falei assim amor e aí como estão as coisas ela falou assim eu estou até agora esperando peraí nisso o Igor estava aqui em casa e ele estava me ligando através do celular do Igor porque no final não tem celular aí estava mandando mensagem e tal aí ela pegou e ela falou assim eu não fui atendida até agora era 10 horas da manhã e eu ainda estava sentada do lado de fora e o pessoal que falou que faltava só 3 pessoas na minha frente passou as 3 pessoas eu estou até agora e nada aí eu peguei e deixei a Laurinha aqui com o meu irmão com o Igor com todo mundo aqui com o meu tio João e peguei e fui para lá cheguei lá gente eu quebrei o meu pau com a mulher falei um monte para a mulher entendeu falei bem assim para ela que além da dor que a gente estava sentindo entendeu a gente tinha que passar por um desaforo desse eu falei assim você tinha que ter um pouco de amor no coração que a gente está desde ontem aqui entendeu e minha esposa está aqui passando por esse momento ela gente ela ficou ela estava desde ontem desde o dia que foi em tração sem comer em jejum então ela já estava dois dias quase entendeu ela ficou dois dias sem comer em jejum sem comer nada aí gente eu quebrei o meu pau eu liguei para o meu advogado meu advogado ligou para lá aí eles entraram aí a Anny foi chamada para entrar aí eu entrei com a Anny e tal isso foi umas onze horas meio dia é meio dia aí ela entrou meio dia tudo aí demorou um pouco a médica veio e e veio com quatro comprimidas só que a médica estava trocando o turno dela ela ela só ia colocar o remédio e já ia embora aí ela pegou gente e colocou com tanta pressa que ela não colocou porque tinha que colocar do lado do colo do útero é tinha que colocar lá dentro lá dentro lá dentro e ela colocou muito longe entendeu ela colocou bem bem na entrada entendeu na vagina então ela colocou lá então ela não colocou perto então ela ficou quatro horas Anny ficou quatro horas sentindo cólica e sentindo umas dorzinhas cólicas fortes é como se fossem as contrações vocês estão entendendo foi cólicas muito fortes que a Anny teve quatro horas e aí depois dessas quatro horas eu falei agora vamos fazer a coletagem aí aí quando quando deu quatro quatro horas e pouco quase cinco horas da tarde aí uma outra médica entendeu a que entrou no plantão ela chegou para fazer o exame de toque na Anny aí quando ela foi fazer o exame de toque ela pegou e tirou os quatro remédios que estavam inteiros gente ela falou assim mas quem que colocou esse remédio na 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 moça aqui aí a enfermeira foi a fulana de tal pô tinha que colocar lá no fundo aí vai ela colocar os quatro remédios que estavam ali ela empurrou lá no fundo bem perto do colo do útero e deixou uma hora e depois veio com mais quatro remédios daqui lá mais quatro comprimidos daqui lá enfiou lá dentro de novo lá no fundo e a Anny teve que esperar mais quatro horas entendeu com oito remédios lá no colo do útero gente ali meus amores e ela sentiu mas veio tanta dor que foi como se fosse o parto da Laurinha e ela teve que tomar dois remédios lá me deram remédios de dor um remédio de dor lá me deu tontura me deu vontade de humitar me deu aquela sensação de desmaio e a gente passou por tudo isso quando foi dez horas da noite meu colo do útero abriu a placenta já tinha saído água e a gente estava sentindo tudo como se fosse um parto vocês imaginam pra mim eu estar sentindo a sensação do parto e saber que eu não iria ver o meu filho e saber que eu não iria pegar no meu filho e tudo isso pra gente meus amores foi muita pressão psicológica foi muito difícil tá aí deu dez horas entrei e fiz o procedimento cirúrgico pra quem não sabe eu tomo anestesia geral na veia foi dada uma anestesia geral eu dormi não vi nada do que aconteceu e quando eu acordei eu já estava na sala de pré-operatório aí como que é gente eles abrem as pernas da Anny vem com ferro assim que tem uma colher assim a médica explicou eles vão enfiar lá dentro e vão fazer toda a raspagem e tirar o feto entendeu esse remédio além de abrir ele o feto vai estar todos pedaçadinhos entendeu então ele vai lá e faz a raspagem assim ó e tira tirou tirou o nosso filho entendeu e aí depois de tudo isso meus amores a gente decidiu ficar afastado das redes sociais do canal por a gente ter visto tanta gente apedrejando a gente tantas pessoas criticando e jogando o seu veneno a gente sentiu tão mal que não tinha o que a gente fazer ali sabe eu já estava mal eu não tinha coragem de fazer um story meus amores estão me recuperando não tinha como vocês estão entendendo não tinha como então a gente decidiu ficar afastado por algum tempo por alguns dias e hoje no caso já faz o que uns 5 dias 4, 5 dias e a gente decidiu fazer esse vídeo para mostrar para vocês tudo o que aconteceu falar o que aconteceu e agradecer o carinho de muitas pessoas que mandou mensagem de carinho porque sim também tem muitas pessoas que amam a gente e que se dedicaram desde o primeiro dia me mandam mensagem todos os dias perguntando como que eu estou se eu estou melhor como que eu me recuperei então muito obrigada a todos vocês que realmente se importam com a gente e meus amores a gente vai precisar muito da força e da ajuda de cada um de vocês porque a gente está sabe a gente está perdido a gente está sem rumo está sem rumo a gente está sem saber o que fazer sem saber o que gravar sem motivação para gravar assim então a gente vai precisar muita ajuda de vocês o que vocês querem ver nos dê força nos dê assunto para estar aqui para continuar gravando entendeu porque a gente precisa dessa motivação a gente precisa dessa força porque não é fácil que a gente ainda está passando porque meus amores é uma dor que nunca vai passar vocês estão entendendo Deus é tão maravilhoso que Deus já nos deu uma filha maravilhosa que está dando muita força para a gente que é ela que está dando muita força para a gente ela é a base que a gente precisa só que Deus nos deu outro presente também que também a gente já amava vocês estão entendendo e foi tirado então eu sei que Deus vai continuar sendo maravilhoso e Deus irá me mandar uma outra bênção também eu acredito nisso mas dói só quem passou mas dói gente só quem já passou por isso dói e eu vou ter mais um filho mais dois mais quatro mais dez só que o Heitor sempre vai estar aqui também vocês estão entendendo o Heitor não vai voltar o outro filho que vai vir vai ser outro filho eu vou amar ele só quem sabe acompanha a gente e conhece a gente sabe o quanto que a gente estava feliz o quanto a gente estava feliz o quanto a grandeza foi desejada o quanto a gente estava feliz porque a Anny tinha acabado de perder a mãe e isso foi tipo o Heitor foi uma nossa meu Deus foi o que me ajudou a superar também foi o que me deu força também porque eu me mantei em pé foi o que me deu força para pensar eu preciso comer eu estou triste pela minha mãe mas eu vou levantar eu vou comer porque o Heitor depende de mim você está entendendo então ele me ajudou muito e é isso gente espero tá que vocês desculpem aí o tempo só que a gente precisava ter dado esse tempo por causa de muitas coisas tá a gente vai voltar mas vamos continuar voltando aos poucos a gente não promete para vocês vídeo todos os dias a gente vai gravar ainda não né mas sim a gente vai gravar o que a gente conseguir porque a gente está ruim ainda a gente está difícil é difícil difícil então sei falar que é muita coisa muita coisa aconteceu durante dois anos tá então é muito difícil então né a gente aguenta um baque igual eu perdi meu pai foi um baque que só deu sabe a gente aguenta segundo baque a gente fica assim igual a perda da mãe da Anny mas o terceiro baque é tipo a gente a gente é ser humano a gente não aguenta tanta mas espero que vocês tenham entendido aí muito obrigado pela mensagem de carinho amor de cada um de vocês tá bom ó grande beijo fique com Deus tá e até o próximo vídeo tá um beijão pra vocês e não esqueça de ir lá no canal da Laurinha a menina a Laurinha ela está aparecendo no blogueiro e ela conversa com a câmera gente ela está interagindo bastante assim sabe ela fala oi galerinha tudo bom com vocês entendeu então é muito legal muito divertido tá um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau